Neste assunto a gente vai abordar os principais shapes mais utilizados no forró, principalmente por mim. Então eu vou repassar para vocês os shapes que eu gosto mais de usar e de onde partem esses shapes de acordes. No forró a gente tem um lance muito simples de tocar os acordes em suas montagens básicas. Não quer dizer que um acorde seja executado de sua forma mais simples, que ele não é profissional. É porque no forró realmente os shapes dos acordes são mais simplificados. Então com base nesses shapes de acordes, o sistema que a gente usa é o sistema de qualquer estilo musical. É o famoso chamado Sistema 5 ou Sistema Caged, onde a gente tem ali os desenhos dos acordes partindo de cada shape, certo? Então como funciona o Caged? O Caged ele tem 5 letras, 5 letras que partem das 5 cifras, ok? As cifras simples de violão, da guitarra, das notas musicais dos acordes, ok? Então eu tenho aqui C, A, G, E, D, Caged, né? Cada sigla dessa, cada letrinha dessa, ela corresponde a um shape partindo da cifra. Por exemplo, o C é o dó, o A é o lá, o G é o sol, o E é o mi e o D é o ré. Então é o seguinte, por exemplo, deste shape aqui, o de dó, por exemplo, a letra C, a partir deste modelo de acorde, eu vou ter todos os outros acordes também feitos com esse shape, certo? Então se eu tenho aqui o dó maior, eu posso fazer um ré maior com este shape, adaptando aqui a minha mão, certo? Nota-se que o dedo 2, o 3 e o 4, eles estão na mesma forma, como se fosse aqui o dó. E geralmente a pestana, ela faz esse papel aqui, ó, do capotrache, né? Dessa pestana aqui, é como se o ré fosse feito assim, né? Ó, ré maior. A mesma coisa funciona para o mi maior. A mesma coisa para o Fá. Ou Fá sustenido. Ou Sol. Ou Sol sustenido. Até a escala inteira da guitarra. Então eu vou não só tocar as notas naturais, como também eu vou tocar as notas, os acidentes, né? Os bemóis ou sustenido, né? Se eu tenho aqui um Sol shape de dó, se eu quiser fazer um Sol sustenido. Ou então, Sol bemóis ou Fá sustenido. Eu vou ter essa autonomia de fazer. A próxima sigla, né? É o A. É o Lá, né? Mais uma vez eu estou falando de acordes maiores, né? Ó. O sistema Caged, você pode utilizar tanto os acordes maiores, como exemplo, e os menores. Com sétima, diminuto. Cada acorde que você faz, tantos outros também, né? Você tem essa possibilidade de formatar o seu acorde. Por exemplo, aqui no Lá. Lá maior, né? Que é o A. Eu vou fazer o Si. O Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. E assim vai até a escala da guitarra. A próxima sigla é o Sol, né? Esse modelo aqui, ó. Este modelo, ele não é tanto utilizado, mas que está aqui no sistema Caged, como exemplo, né? Por exemplo, se eu for querer fazer um Lá, eu vou ter que, né? Olhar aqui essa parte do capotrache, aqui da pestana, e vou arrastar até o Lá, fazendo com que, né? As outras cordas que estão soltas do Sol, por exemplo, a corda 2, A3 e A4, né? Estejam presas, né? Com uma casa de diferença. Como se eu estivesse fazendo o Sol com essa casa de diferença. Só que no Lá, aqui, ó. Então, eu vou ter que abrir mais os meus dedos. E eu vou ter um Lá maior, certo? É a mesma coisa com o Lá sustenido. Si, maior, dó. Aqui, como eu já tenho um Dó maior com a forma diferente, graças ao Caged. A próxima sigla é o Mi. Que é o E, né? Este é muito utilizado, né? Fá, sol, bemol, Fá sustenido. Então, eu vou ter tantos outros acordes aqui, né? Na minha forma de Mi, né? Se eu for querer fazer um Fá, eu vou ter que arrastar essa pestana, né? Pra frente. Eu vou ter aqui o meu Fá. Fá sustenido, mesma coisa. Si, dó. Certo? A próxima letra é o Ré. Ré maior. Ou D. Com essa forma, eu também vou fazer os outros acordes maiores, né? Então, eu tenho aqui... Eu faço uma adaptação aqui. Como eu já tenho uma casa de diferença, eu vou ter que saber que... Se eu for querer fazer o Mi, eu vou ter que deixar essa casinha de diferença nos meus dedos, ó. Fá, né? Lá aqui, ó. E assim por diante. Agora, a gente abre uma sessão, né? Pra falar dos acordes menores. Dentro dos shapes mais usados, né? Do sistema Caged, falando dos acordes menores, eu vou ter aqui o Mi menor. O Lá menor. O Lá menor. O Lá menor, né? E o Mi menor são os acordes mais utilizados nos shapes dos menores, né? Eu tenho aqui o Mi menor. Então, eu vou fazer Fá menor. Aqui, Sol menor. Fá, Cedido menor. Lá menor. Sol menor. Si menor. Dó menor. Ré menor. Certo? Então, esse shape, né? Ele é muito simples. Assim como o do Lá menor também, ó. Eu tenho aqui o Lá menor. E esse Lá menor, ele vai servir de Si menor. Dó menor. Ré menor. Ré menor. Fá, Cedido. Fá natural. Fá menor. Fá menor. Fá menor. Agora, o seguinte. A região, certo? Que eu toco, né? Esses acordes, vai assim, vai depender muito do estilo da banda, né? Tem banda que usam esses, por exemplo, esse modelo de Sol menor. Basicamente muito, né? Que são o Sorró Pé de Serra. São até bandas mesmo, assim, que tem algum momento que usam esse acorde mais grave aqui, ó. Por exemplo. Só que, assim, né? Por se tratar de um acorde muito grave, né? Ao meu ver, bem grave, em algumas situações, esses acordes vão se chocar um pouco com a harmonia que está sendo tocada, né? Às vezes o teclado está tocando um pouco mais na região mediana grave. Aí tem o baixo também, né? E tem outra coisa que também se choque ali. Então, eu não aconselho você a tocar muito nesse acorde aqui, né? Nesse shape aqui, né? Agora, o Lá menor já está dentro de um padrão mais confortável, mais mediano. Então, mede aqui, ó. Certo? Agora, a partir do Lá menor, a gente vai ter o Si. Aqui já entra total num estilo de qualquer banda, certo? Dó, Nó, Ré, Nó. Agora, o Mi já fica um pouco, assim, mais pra variação, né? Mais pra variações e fraseados dentro da rítmica, né? Agora, outro acorde também que eu acho muito utilizado, que eu também utilizo muito, é o do shape do Dó, certo? Aqui, ó. Só que dessa forma, do Ré menor aqui, ó. Esse Ré menor, que não, né, tá tão, assim, dentro dos sistemas mais avançados, né? A gente diz que esse sistema aqui é muito primário, né? Então, por exemplo... Quem sabe eu sou uma gatinha, né? Então, aqui tá um Ré bem de churrascaria, né? Um Ré menor bem de churrascaria. Mas só que, se eu for analisar a partir, por exemplo, a partir do Mi menor, por exemplo, aqui, ó. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Né? Esse, até esse Lá eu uso muito, né? Mas como é que eu faço, né? Eu faço ele com a... Com a terça aqui, ó. Né? Sol. Sol. Certo? Então, esses três shapes, né, de acorde com base no cangédio, o Mi, o menor, o Lá menor e o Ré menor, certo? A gente utiliza mais. A gente tem que ter muito cuidado com a região que a gente tá tocando, né? Por exemplo, se for uma região muito grave, não vai soar bem com a banda, né? Então, a guitarra tem que tá ali bem mediana, puxando pro agudo, aquele som bem cristalinho, não deixando embolar muito. Por exemplo, então eu tenho aqui o Mi menor com o shape de Lá menor. E o Si maior com o shape de Mi maior, aqui, ó. É muito utilizado. Por exemplo, Então, esse foi mais um módulo, né? Espero que vocês tenham gostado, certo? E vamos para o próximo módulo. Módulo.